A Companhia de Teatro do Rancho Santa Mônica apresenta a peça Enquanto Somos Jovems. Será permitido rir, aplaudir e se emocionar. Tenham todos um ótimo espetáculo. A Companhia de Teatro do Rancho Santa Mônica apresenta a peça Enquanto Somos Jovems. A Companhia de Teatro do Rancho Santa Mônica apresenta a peça Enquanto Somos Jovems. A Companhia de Teatro do Rancho Santa Mônica apresenta a peça Enquanto Somos Jovems. Bom dia, bom dia, galera! Vamos começar o dia como? Só com os hits mais top do verão. Que você também pode ouvir no nosso Spotify. Essa aqui é mais uma novidade para vocês que acabaram de acordar e curtirem o dia com muito ao castral. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Emília! Eu quero ficar morenona, então eu quero mais cenoura, ela tá ali. Eu quero ficar... e correr igual o coelho também, que a senhora é muito valida. É chia, pra emagrecer. Eu quero beterraba, linda, maravilhosa. E eu quero... Ai, aquilo, mãe, que você vê na televisão, aquilo que fala que é bom pro verão. Fala! Aquilo, mãe, que apareceu naquele negócio. Aveia, mas não é aveia, é o farelo, o farelo, o farelo de aveia, porque é hashtag Elia Cubiesi no verão. Filho, eu tô tão grata de você, você tá comendo tantas saladas, você tá tão saudável, eu quero ser você. Ai, filha, você tá treinando comigo, maravilhosa. Só que você tá muito nerdinha, vai trocar de roupa pra ele pra escola, você já tá aprazada, Emília. Vamos logo! Chaca! Não! Nino! Como não vai? Só fica com a cara nesse celular, olha pra frente. Ah, o senhor também fica o dia inteiro nesse telefone aí. Ah, mas é diferente, eu uso pra trabalhar, falo com os meus amigos, com a família. Ah, não? Não, você é mó cafona, parece a vovó, só escreve o caps lock todo dia de manhã. Bom dia, grupo, lá no grupo da família. Tá bom, tá bom. Vamos logo que eu tô atrasado pro trabalho. Ah, mas peraí, Nino. É, e se a gente fizesse um desafio? Desafio? Isso. No feriadão a gente ficasse sem celular e sem internet, pra curtir o momento familiar. Tipo um detox tecnológico, eletrônico, assim isso? Exatamente. Ah, mas eu já fiquei vários dias, você sabe que eu fiquei. Ah, então, fechou? Quatro dias, sem celular, sem internet. Pra curtir um ou outro. Combinado? Fecho, então. Acho que tá indo... Tá indo pro colégio? Tá indo pro trabalho? Tô. Vamos lá, claro, bora. Bom dia, bora. Bora, bora. Tô. 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 Não. Foi pra comprar tudo, é, hoje. Gostei, dá botar o chá de pedinho? Ah, eu vou pra fisioterapia. Vamos lá, filha, que o levador já está aí. Bom dia. Bom dia. Por favor. Desculpa, muito obrigada. Desculpa, senhor. Agora a gente tem que falar com todo mundo. Esse negócio da educação, ficar falando, toda hora. Gostei de ver, pai. Tá, tem que acontecer muito antes. Gentileza, galera, gentileza. Isso aí. Vem, eu tô entrando no carro. Tô indo, mãe. Ai, cara, filha. Pelo amor de Deus, vagado. Seu filho da filha. Que isso, mãe? Calma. Alô, alô. Hoje, na nossa rádio, estamos lançando a campanha Gentileza no Trânsito. Vamos gravar esse jingle que vai grudar na cabeça igual a chiclete. Hoje, na nossa rádio, estamos flossinhos no Trânsito. Hoje, na nossa rádio. Hoje, dia no Chua. Hoje, dia no Chua. Ollie,你們. Hoje, eu sou eu, não sou eu. Hoje, dia no Chua. Hoje, dia no Chua. Hoje, dia no Chua. Hoje, dia no Chua. Hoje, dia não Chua. Filho, amei essa música! Desculpa eu ter ajudado daquela maneira. Eu realmente não precisava ter falado palavrão. Mas essa musiquinha vale pra você também, hein? Se eu escutar um palavrãozinho, eu vou lançar logo. Menos, mãe. Bem menos, tá? Vem, vem. Já chegou na escola. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vamos lá. Bom dia, turma. Bom dia, professora Lumi. Bom dia, rapaziada. Bom dia, professor Godot. Estamos aqui para unir as aulas de artes. Que de ciência? Porque vocês vão se preparar para um incrível evento que vai ter na nossa escola esse ano. E vocês vão precisar de muita criatividade. Bora, galera. Vocês são capazes. E eu quero todo mundo botando a mão na massa. Que nem nas provas. E atenção! Porque o tema do evento do final do ouro é... Feira de Ciências! Aê! Vamos, vamos, vamos. Nós vamos dividir vocês em mini equipes com quatro integrantes, tá? E vocês vão ter que montar um tema muito criativo e atrativo para a feira desse ano. Por quê? O objetivo que eu e a tia e a aluna estão pensando é que a cada pessoa nova que entre no estande de vocês aprenda algo novo sobre um assunto diferente. Então, bora pensar bem. Valeu, galera! Valeu! Então, vamos sortear! Valeu! Ah, mas já acabou a palheta? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, não, 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 não. Então... Acho que os últimos serão os primeiros, não é? Tô sentindo que esse grupo vai criar a parada mais incrível da escola. Yara, Emília, Bento, Nino, divirtam-se e lembrem-se, o céu é o limite! Que que é isso, gente? Tá bom, né? Então galera, boa sorte, eu confio em vocês, cada um teve nota boa, cada um teve nota boa, então vamos lá! E lembrem-se, o céu é o limite! E aí, alguma unidade? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cinco dias depois. Ai, Leandro, me espera. Eu sou mais doente. Eu vou embora. Será que tem um lanche aí, não? Caraca, só peço por mim. Ah, e são vocês? Oi, tia. Como estão os preparativos? Oi, tia. Tudo bem? Tia, relaxa. Hashtag já estamos juntos. Hashtag vamos tirar a hora. Traduzindo, tia. A gente está trabalhando muito duro para esse trabalho dar certo. Só faltam alguns preparativos. É, tia. A gente vai pegar um jornal e... Porra, Nino. Mano, esquece. O Nino está querendo dizer que a nossa ideia está irada. Vamos surpreender muito, muito, muito. Quero só ver, hein? Amanhã é o grande dia. Deixa com a gente. Deixa comigo, mãe. Tia. Tia. Vamos. Tia. 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 Apois, apois, apois Apois, 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 apois bom dia tudo bom então galera é aqui na nossa humilde mais linda hashtag a gente descolachou vamos fazer uma mega mega ultra power ideia para mostrar para a galera o quanto é importante reciclar professora o quanto é importante a gente salvar o mundo dos lixos e saber colocar no seu lugar certo vocês sabiam que a reciclagem é um processo de conversão de desperdício de materiais ou produtos de potencial utilidade esse processo permite reduzir a utilização de energia reduzir a poluição do ar e da água e também a necessidade do tratamento convencional de lixo e além disso tudo reduz as emissões de gases do efeito estufa vamos demonstrar de uma maneira muito mais errada como o lixo reciclado pode virar fala para eles então gente nós colocamos a nossa imaginação para voar e criamos uma super máquina humana que vai transformar o lixo em pura uh uh quero só ver em grupo professora é eu posso pegar o meu armário que eu esquecia rapidinho vai lá a gente vamos do jeito que a gente ensaiou a nossa máquina vamos eles estão prontos sim sim professor vamos lá um dois três e eu tenho uma aqui seu lobato tinha um sítio ia iaô Professor, hashtag ideia Tiramos o andar Parabéns Quem sabe? Será que a gente sabe? Vamos lá Pintam comigo Verde Verde Ninguém estudou Ninguém foi na aula Vamos tentar de novo Vocês que não sabem de nada Tá? Vamos lá Vai, Bento Verde Vivo Azul Papel Amarelo Pertal Vermelho, cor do amor, hashtag apaixonado Basta por Boa galera Agora que vocês já estão ligados Tá bom? Vamos passar isso adiante Mas se liga no beat Solta o beat, Godô Se liga no que eu digo Se liga no que eu falo Quando o lixo é reciclado O planeta é transformado Bum 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 Que irado, irado, né, Godô? Sensacional, esse grupo arrasou. Foi tão incrível que eu não sei nem como parabenizar vocês. Gente, onde foi? Onde foi que vocês tiveram essas ideias? Então, onde veio essa máquina? Bom, eu aprendi num lugar tão mágico que eu vou desde moleque. Eu também, hashtag eu também. Eu aprendi num lugar maravilhoso, aprendi lá. Não, gente, tô até a soma, para. Ai, meu Deus. Vocês estão, não, daquele que tem o portão azul. Ai, é. É, o meu casaco ficou na sala, mas eu estava também, eu não acredito. Vocês estão falando, cachorro de magacu? Cinturra. Não, de Santa Moita. Ah, não acredito. Gente, parece que esse lugar mágico uniu vocês muito mais do que vocês imaginam. Mas eu não entendi. Vocês foram para o mesmo lugar e nunca se encontraram? Ah, eu fui na primeira temporada. Eu fui na segunda. Ah, eu fui na segunda. Ah, eu fui na terceira. Ah, eu fui na quarta. Ah, gente. Que desencontro. Mas vamos no carnaval junto, então. Óbvio. Aproveitem enquanto vocês são jovens. Que amizade não é só afinidade, é diferença, é união. Dom, eu fui na segunda. A força que tem uma paixão Começo de era Gente elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo do amor Estorbe pelas mãos Mesmo sem te sentir Que não há tempo que volte a noite Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Então, gente Nessa pequena apresentação A gente tentou Fazer algumas referências Ao Rancho Santa Mônica A essa instituição Educacional maravilhosa A esse mundo melhor A esse lugar mágico Como dizia aqui de médio E não falar palavrão Ser gentil Ser delicado Não jogar lixo no chão Fazem parte De todo o carinho De toda a energia Que existe aqui no Rancho Só que a reciclagem O reuso dos materiais É tão importante Como todas essas campanhas Que a gente fala Porque O mundo, gente É nosso O mundo pertence aos monitores O mundo pertence a vocês Aos rocheiros Pertence às famílias de vocês Só que a gente só tem um A gente só tem um planeta Terra Pode ser que a nossa geração Não assista nada de ruim acontecer Mas vocês podem ter certeza Que os netos de vocês Vão sofrer muito Se a gente não começar A se conscientizar Sobre a reciclagem E o reuso De materiais Aqui no Rancho A gente separa O lixo orgânico Do lixo de papel Do lixo de plástico Por quê? Todo lixo orgânico A gente dá Para animais Que não tem condição De se alimentar Comer Para eles poderem sobreviver Todo lixo de plástico É reciclado Para ser transformado Em peças Que podem ser utilizadas Por outras pessoas Que não tem a mesma condição De nós monitores Que não tem a mesma condição Do guia E que principalmente Não tem a mesma condição social De vocês recheiros E fazendo esse tipo De coisa A gente não ajuda A nossa família A gente não ajuda A nossa casa A gente não ajuda O nosso cachorro A gente age Como ser humano Que a gente Por algum motivo Há 6 bilhões de anos A gente Pegar a dádiva De ser mandado Para esse planeta E cabe a gente Cuidar dele Ninguém pode fazer isso Por esse planeta Só a gente Então cada copo Que vocês jogam No lixo certo Cada coisa Que vocês não jogam No chão Cada lugar Que vocês deixam De sujar Vocês podem ter certeza Que o planeta Agradece a vocês E são coisas Tão pequenas Tão pequenas Tão pequenas E que juntos A gente se torna Tão forte E tão poderoso E é por isso Que a gente Tem o pedido Para vocês Levem Tudo De bom Do rancho Para fora Do portão azul Sejam gentis Sejam educados Sejam animados Não deixem De se divertir Não deixem De zoar Mas vocês Podem ter Certeza Absoluta Que levando Esse carinho Imenso E todos Esses valores Maravilhosos Do rancho Para o Rio de Janeiro Vocês só vão Ser mais amados Ser mais felizes E serem pessoas Muito melhores Muito obrigado O rancho É o mundo melhor O rancho O rancho É o mundo melhor O rancho É o mundo melhor O rancho É o mundo melhor É o mundo melhor O rancho É o mundo melhor É o mundo melhor É o mundo melhor É o mundo melhor